Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história, o que cabe no meu mundo 2, dedicação, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Dedicado é quem faz tudo com muito carinho e amor, sem pedir nada em troca, a dedicação é uma atitude muito valiosa, pois significa sempre procurar fazer alguma coisa da melhor maneira possível, por exemplo, ajudar a mamãe e o papai nas tarefas de casa, fazer a lição da escola com capricho ou até mesmo alimentar os passarinhos. Ser dedicado é também nunca se esquecer dos amigos, mesmo que estejam distantes, é retribuir o amor e o carinho que os seus pais lhe dão todos os dias, demonstrar seu afeto junto aos seus tios, avós e aos mais velhos, é fazer a sua parte, ou seja, o que estiver ao seu alcance, em qualquer lugar ou situação, até mesmo durante uma brincadeira com seus amiguinhos, é ser aplicado, cuidadoso e responsável, tanto na escola, quanto nos afazeres de casa, demonstrando sempre alegria e bom humor, é também ter vontade de realizar algo e buscar alcançá-lo, como estudar mais para ganhar o concurso de matemática ou para ter notas mais altas, é seguir em frente e continuar tentando, caso não consiga alcançar o que deseja imediatamente, é saber que nem sempre se ganha, tendo a certeza de que você pode se dedicar mais para conseguir o que deseja, é não desistir de acreditar e tentar sempre, com coragem e honestidade. Dedicar-se não é se tornar melhor do que os outros, mas sim dar o seu melhor em tudo o que faz. Quando nos dedicamos, nos tornamos mais humildes, confiantes e afetuosos. Assim, tratamos bem a todos e conseguimos com essas atitudes, alcançar os sonhos que desejamos. Essa foi a história, o que cabe no meu mundo 2, dedicação. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!